Agradecer ao Senhor por tudo, aleluia, glória a Deus. Levantamos a mão e dissemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos dizem que se Deus é por nós, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.